Como é bom comprar no supermercado Dietrich, onde você pode confiar. Produtos de qualidade e ótimos preços. Carne fresca, pão quentinho e tudo o que você e sua família precisam para comer bem, gastando pouco. Você encontra no supermercado Dietrich. O ministro da Educação, Rocieli Soares, visitou no final da última semana algumas escolas de ensino médio em tempo integral, em Recife e no município paulista, na região metropolitana. Reforçando o compromisso do ministério na ampliação das vagas do ensino médio em tempo integral em todo o país. Em entrevista, o ministro afirmou que é necessário focar na construção de uma escola que faça sentido para o jovem brasileiro, espalhando modelos que dão o certo para outros lugares do Brasil, sendo essa uma de suas prioridades para a atual gestão. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho